Frei Damião de Bozano. Frei Damião de Bozano é seu nome religioso. Seu nome civil é Pio Gianotti. Ele nasceu em 1898, no povoado de Bozano, no município de Massa Rosa, na região de Toscana, na Itália. E morreu em Recife, em 1997, portanto, com 99 anos, e está sepultado no convento de São Félix. Ele realizou todos os seus estudos religiosos em Roma, inclusive o seu doutorado em teologia dogmática, filosofia e direito canônico, realizado na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Ordenou-se em 1923, com 25 anos de idade. Passou oito anos na Itália e, em 1931, veio para o Brasil, com 33 anos de idade. Escolheu a cidade de Recife, onde ficou no convento da Pinha. Sua primeira missa no interior do Nordeste foi realizada, foi oficializada em Gravatá, no interior de Pernambuco. Era um frade capuchinho, era um frade franciscano da ordem dos capuchinhos. Muito bom, obediente, humilde, virtuoso, piedoso. Era, na realidade, ele dedicou 66 anos de sua vida sacerdotal às santas missões nas vilas e cidades sertanejas. Ele convertia mais pelo exemplo de vida do que com a palavra. Ele usava uma linguagem simples, direta, incisiva, para ser melhor entendido pelo povo rude e pobre do sertão. Dedicou sua vida à evangelização, à penitência e à oração. Quase que não fazia obras sociais. Seu foco sempre foi a evangelização. Foi canonizado em vida. É considerado um dos santos populares do Nordeste, ao lado de Padre Cícero, Padre Biapina, Beata Antônio Conselheiro, Beato José Lourenço.